Seguinte, galera. Vídeo novo Cineceno. Quando eu coloco estreia nos vídeos, mano, dá pra você... Ô, vacilão. Que negócio é esse aí de cem reais, mano? Ô, que negócio é esse aí de cem conto aí? Ô, que negócio é cem reais, o vesgo fica... Tem nada que estão, gente, tem nada que estão. Vai dormir um dia na Cracolândia. Não. Tem que ir em Cracolândia, pai. Tem que ir no ar um cinco aqui, ó. Doar um cinco, ó. Tem que ir em casa, pra ficar. Ó, qual que é o comentário do cara aqui? Na rua é suave, é pouco. Solta na Cracolândia, passaram o dia à noite, que eu dou cem reais. Palavra de macho. Caralho. Então, aí, então, pô... Doa, então, cem conto, cê é macho mesmo? Aí, olha. Doa aí. Como que é o nome dele? J-H-N-T-V. Não, se cê é macho, dou as duzentos, viado. Cê é machão. Cê é machão. Cê dou a duzentos, eu dou trezentos. E aí, tu vai ver, mano? Vou aqui. Xem azedão. Vou pra sua casa. Ó, aqui, ó, o cudinho do vesgo, aqui, ó. Vou pra casa da ruiva. Nossa, vai ficar gatinha morena, né, velho? Tá meia fora, essa porra. Tá louco pra me pegar, só que não assume. Por que você não faz um bronze? Oi? Faz um bronze. Partiu? Nossa, vou fazer aquela marquinha. Você tem uma cara de danada, viu, fiá? Tem. Tem, mano. Não tem negócio sem conto, não, velho. Não tem nada de senhor. Quando eu me falo da minha casinha, do meu boazinho. Tem cara de danada? Quem? Ah. Cara de quê? Danada. Danada por quê? Olha isso. Se tem boqueno da like, tem like. É isso, galera. De novo se iniciando. Do oce em real, que eu mando vesgo pra ficar com a Holândia. Tamo junto, fellas. O que você falou aí? Esse daqui veio falar que pegou uma mina cinco vezes maior que eu. Ah. Eu falei que ele não aguenta comigo, não. Tá bom. Tamanho é documento. Tá bom. Tem muitos aí que não aguentam cinco minutos. Ô, Lucas, depois daquele dia lá, já é outro livro, né, pai? Muitos aí, né? Muitos. Vai aí direto pra alguém, não. Fica no ar. Ó, pai, dela assusta. Bota o aboito. Ó, tá com churinha nenhum que eu dei, ó. Vezo. Oi. Cinquenta. Ah, você não pode, né, pai? Já deu treta. Fala aqui na rede. Por que que deu treta? Fala aí. Por quê? Fala. Não, vou falar. Vou soltar. Foda-se. Mano, a casa tá um big brother total. Deixa eu ver o primo falar aqui. Que treta que deu aí na casa, pai? Do quê? Do Vezo. Tá sabendo? Danine? Danine? É. É? Galera, não sei se vocês acompanharam o vídeo passado. Eu tava mostrando a Minazinha que tava dormindo com o Vezo. O Vezo tá três dias sem dar um cheiro nela. Três ou dois? Mano, eu não sei de nada. Vocês tão falando ainda. Desde que a Minazinha chegou. É três dias já. Dez dias. Ela voltou pra praia porque ele foi com nós. A gente tava no meio do mar e ele voltou porque a Minazinha tava lá. Por que que deu essa treta toda? Então, só por causa que eu fui mostrar um negócio pra ele no celular, eu catei e sentei ele na perna dele. Aí teve uma pessoa X aí na rua que tirou foto e mandou pra ela, tá ligado? Puta. Ficou putaça, mano. Mas esses rato, gente do caralho aí, porque eu quero queimar minha vida. Mas tem viúdo também. Você tava deitado do lado dela? Não, não é. Que eu queria deitar na cama porque eu tava três dias dormindo no chão. Aí eu catei e pedi pra ela pra deitar em cima. Ela não quis. Eu falei, vou deitar com o Vesgo. Ela falou, demorou. Aí a gente dormiu de bunda. Qual o problema? Aí no outro dia, mano. O Vesgo tá três dias sem dar um beijo na mulher. Peguetezinha dele. Peguete não, filho. Você me desculpa. Não é peguete não? Qual a chance? Qual a chance também. Vou entrevistar ela hoje no canal, pai. Vou entrevistar ela. E o título do vídeo vai ser o Vesgo. Eu vou gerar uma repercussão nisso aí. Mas na casa tá um Big Brother, hein. O Vesgo tá dormindo sem arco, irmão. A pergunta que eu não quero calar. Você pegaria o Lucas, Gabi? Oi? Pegaria o Lucas? Não. Não tem um final. Dói? Eu agressivo um pouco. Dói o vício? Não. Claro. Você pegaria ela? Não, não vai. Não mais? Não vai. Ei, fala o que aconteceu na praia hoje, Lucas. Qual foi? A filha pegando o Lucas na praia, né? É, se vocês forem embora, vacilam. É sempre assim, né? É, os caras tem pra pegar a venda, não tem ninguém pra ver. O boy, o boy tava com nós lá. O boy! Ele chegou na mina de 15 anos? 16 anos, a mina. Ah, mas aí é pedofilia, né, cara? 16 anos. Não, ele falou. Ele já tá querendo dar ideia no Insta, já. Não tenho... É, Murara, você pode me explicar, porque toda vez que você vem aqui, que eu venho com você, o pessoal fica olhando torto pra você, pai. O quê? Toda vez que eu venho com você aqui, a galera fica olhando torto, sabe por quê? Toda prejuízo não se rodiza, velho. Vai, Bruno. Irmão, já é a oitava vez que o Murara enche esse prato, pai. Aqui é o seguinte, pai, você põe a fitinha, olha lá, vale VIP e come até morrer. Só que o Murara não tem fim, velho. Ah, aqui não tem limite não, aqui é cartão Black, pai. Tá em off, né? É, tá em off, olha lá. É, a gente come mesmo. Quem sabe, né, que você tá na busca do Black, rapaz? Quer que eu corra atrás pra você disso aí? Sim, eu vou ver o cartãozinho. O cartãozinho passando ali, sem limite. Olha lá, o mesmo. Quanto deu isso aí, pai? Tá bom. Pra mim, é o cara comprar isso aqui. Porque tem gente que faz em casa, né? É, eu não sei nem fazer isso aí. Eu tô aqui também, faço. O shape tá indo embora, mas... Voltando aí, a desculpa do teu gordo, né? O teu gordo sempre... Mano, o gordo sempre arruma desculpa pra comer, velho. O shape já se foi. É. Xijoteira, aham? Ó, o shape. Queria estar com a minha XJ aqui, mas é muito enquadro, mano. Nossa. Ó, já tá meio enrolada aí com a carca. Ainda com a motoca... Mas eu não vi nenhuma com barulho igual o nosso, ó. Xijoteira bruxa. Ó, pecado aí. O pecado tá um pouco... Tá brava com nós, nossa. Já tamo aí, dando jets. Mano, parece um formigueiro, velho. Chega a véspera, né? A galera desce. Dá o link. Camaro, velho. Aí todo mundo fala, ninguém. Só o carro do Tugura é o Zica, né? O camarão, é. Mano, é rosa. Não, nosso. Ó os foguetes, ó os foguetes, ó os foguetes. Ó os foguetes. CBR, ó é a 1600, se não tá escrito ali. Os foguetes. Praia, zona. Isso aqui me motivava, mano. Eu... É a mesma visão que eu tô tendo agora, só que eu era menor. E eu via os carros passando assim, ó. Era a minha única diversão ficar assim, ó. Nesses fluxezinhos. É, eu não tinha casa na praia. Minha tia tinha casa na praia. E minha única diversão era a noite, né? Umas 8 horas, 10 horas da noite. Ficar vendo assim, ó. Andando com a família. E minha motivação era ver os foguetes passando assim. Eu ficava, caralho, mano. Olha essa moto. Caralho, olha esse carro, mano. Nossa, esse golzinho quadrado. Na época era estilo amarelo. Os hype, né? Estilo amarelo. Ela... Golf sapão. E eu falava, mano. Um dia eu vou ter, mano. Um dia eu vou ter, velho. Um dia eu vou ter, mano. Um dia eu vou ter. Opa, eu tô gravando aqui, irmão. Tá bem? Os caras sempre chamam a nós quando tá gravando, pai. Mais um aí, tá bem? E o colégio? Saiba, saiba. Pera aí, deixa eu finalizar a ideia aqui. Roubou a ideia, quer dizer. Eu tava gravando, até perdi a ideia, fala-se. A ideia do vídeo era isso, fala-se. Eu ficava me motivando, mano. Nessa round-over aqui. É top, hein? E eu olhava esse carro não como ostentação, tá ligado? Eu não ficava olhando. Pô, o cara tá ostentando. Pô, o Toguro tá com um carro rosa, 3 Hornet, quer comprar um robozão, vai comprar um carro de drift ou o cara tá ostentando? Não, mano. É a motivação, velho. Eu olhava a touro aí, vermelho. Era a mesma cor do estilo vermelho, né, mano? Que o que eu sonhava ter, que era o estilo com teto. Não tive a oportunidade de ter estilo, mas aí tamo vivendo uma nova realidade aí. Imagina, pai. Tem uma casa aqui, um apartamento bem de frente. Olha os caras lá em cima. Olhando pro mar. Qual a chance? O que que foi, Thay? Ó, Vez, vem cá, levanta. Não, eu tô de boa. Levanta. O que que foi, pai? Levanta. Não, não, eu tô de boa, mano. Ele tá contando um problema com ele. Fala pra ele o que que é. Como você percebeu que tava levantado? Porque eu achei que era o seu lado. Você tocou? Não, eu não tô de... Quase. Eu só releguei. Quase? Vai fora, filho. Levanta, vem aqui. Deixa eu ver, Vez. Vem aqui. Ô, Ruiva. Deixa eu ver, Vez. Deixa eu ver, Vez. Agora tá com vergonhinha. Nossa, brother. Ô, malária. Dá um jeito aqui, pô. A machaca aqui, ó. A macaxeira tá... A macaxeira tá... No meio das meninas, velho. Fala pra eles aí, pai. Como é que funciona, pai. É, comigo tá bem assim, né? Deixa eu ver. Levanta aí, Vez. Levanta aí, Vez. Levanta, pai. Tira uma. Não, não. Levanta isso aí, pai. Por que que você tá assim, Vez? Sei lá, mano. É a putécia. Deixa eu ver, Vez. Tira aí, ó. A camisa. Agora baixou, velho. Não, tá... Tô orando as meninas aí, velho. Só no olho. Deixa a sua mulher ver. A chance de não tá sem contra o quilo do sorvete aqui, mano. Olha que a visão. Deve tá o quilo aqui sem contra. E aí, galera. Qual é, pai? Você conhecia a Jéssica? A Jéssica, lá de Tapira, irmão. Trabalhava lá na casa da Pitzel, lá na cidade. Pera aí, pai. Os robôs tá passando, pai. Pera aí, se o Gui a gente tá passando lá. Cadê o corte? Cadê o corte? Cadê o corte, pai? Cadê o corte, pai? A XJ, a XJ-teira, pai. Satisfação, pai? Satisfação. É motivação, não é? Vai colar adesivo, quebrada venceu no bagulho? Siga. Chama, pai. Olha lá. Aí, pai. Cola aí, ó. Pronto, XJ. Quebrada venceu, pai. Olha os caras. Chama, pai. Que sujeira, hein? Carasal. Caralho, velho, tacaram logo uma garrafa em nós, quem foi, menor? Imagina se pega na cabeça de alguém, mano? Não viu não, menor, quem foi? Imagina se pega na sua ucrânia, velho? Ah, foi um carro ou foi? Ah, mas os caras na inveja, pai. O carro aí passou, só arremessou, tio, o cilindrão fez. Imagina, pai, se pega na cabeça de um, cabeça do menor aí no trampo, tá trabalhando, menor? Fala aí, se pega na sua cabeça, o que acontece? O que aconteceria? Aí corta. Aí corta, né, pai? Pai, isso é da cidade da Jéssica, pai? Sim, cidade da Jéssica. O que ela fazia lá? Ela trabalhava lá na Ponte Esfirra. Trabalhava no quê? Ponte Esfirra. O que é isso? Ah, é um lugar assim que vendia espirra, pizza, essas paradas assim. O que ela fazia lá? Ah, ajudava a servir, garçom, essas paradas assim. Você trabalhou nisso já? Eu falei. Mentira. Oito meses. Verdade. Toda... Trabalhadora, trabalhadora pra caralho. É nada, pai. Os caras julgam essa menina aí, ó. Conheci ela lá, verdade. Verdade, bota fé. Pegava os caras lá, não pegava não? Ah, ela fez o esquema dela lá. Tinha, não tinha? Tinha, fez o esquema dela lá. Tinha. Tinha, não perdia tempo não, hein? É, pai. É, academia e evolução lá, não perdia tempo esse moleque lá. E treinava, você sempre treinou? Treinava. Desde quando eu negociava, eu treinava. Trabalhou oito meses, então, na... Oito meses. Fazendo? Ah, caçonete, ir pra laxão, eu fazia tudo. Será que você não tinha nem 18, então, não é? Depois já tinha. Eu fui pra lá, eu tinha 15 anos, né? Ah, sério, eu não tinha 18 anos. 15 anos. Não, eu tinha 14, ia fazer 15. Faz tempo pra caralho, gente. Aí os caras, você tá curtindo? Pai, passar protetor faz bem, viu? Faz com o amor. Melhor que ele passou. A cruz dele parece que tá sangrando. Vem, né? A cruz. Tá sangrando. Sempre com nós aí, meu irmão? Nós? Gostam de nós? Acompanha o canal dos caras aí? Acompanha? Acompanha nada. Nem celular tem, velho. Tem assim. Cadê? Tá com o meu pai. Ah, entendi. E seu pai sabe que você trabalha? Sabe. O que ele fala? Fala pra me chegar cedo. E você, cedo, que horas são? Já são 12h22. E mesmo sem ser temporada, você trabalha de boa todo dia? Trabalho. Caralho, e você trabalha por quê? Pra mim mesmo. Um com os outros, olha. Não. Maconha? Não. Lança? Não. Whisky? Cerveja? Nada. Cunheta? Nada. Também não? Cunheta é bastante. Não, tem uma verdade, cara. Você quantos anos? 13h. 13h. Ah, já bate. Essa época batia muito pra caralho, eu. Muita. É isso aí, galera. Estamos aí no fluxozão. Colamos no fluxo de camaro. De boa. Curtindo aí, Pitangueiras. Galera, estamos aqui curtindo, praia, zona, pesada, os moleques chegando junto aí, ó. No último vídeo eu falei, né, dos moleques que chegam, cortando nós no vídeo aí. Sacado no rolê, pai. Sacado, pai. No rolê, faz a chance. Sacado, pai. Os caras, tá bem? Só de rolê? Ótimo. É, nós estamos juntos. E já no próximo vídeo eu falo a ideia pra vocês. E no último vídeo, mano, eu fiz brincando, né, falando, ô, mano, tá cortando a brisa do vídeo aí, né, eu vi dois comentários, a galera mandando pra mim, ô, você foi grosso com o cara, é, manera aí na humildade, mano, a galera é muito, muito foda do meu canal, né, velho? É nóis, pai, estamos juntos. E eu falei isso, né, mano, às vezes eu tô gravando e o cara chega, ô, ô, tô duro. Aí eu falei, mano, você não tá vendo que eu tô gravando, velho? E o cara, a galera do canal achou que eu tava falando sério, ô, tá faltando humildade? Não, galera, tá louco. Olha onde eu tô, mano, qual camara onde tá, tá ligado? Se eu fosse... Ô, pai, olha os caras. Se eu fosse cuzão aí, nem de casa saía, mano, nem querer ver vocês eu queria e tamo aí disponível, tiramos foto pra caralho, a galera tá toda junto aí, olha os caras chegando aí, ó, dona Adanel, os caras chegam assim, ó. Tá bem, pai, só de boa, olha os caras. Beleza, só no rolê. Tá bem, pai, tamo junto. Ó, é, tá ali, a Gabi tá ali, dando trabalho, ó, lá. Olha o tamanho de gente, olha aí, não viu da pequenininha, né? Ó, ó. Cansace, da hora. Que mão, hein? Que pé, deixa eu ver, deixa eu ver esse pé. O pé é bonito, mano. Olha isso, cara. O pé é o Jéssica. Mas é o seguinte. Cadê a Jéssica? Quem é você, Fê? Tá com ciúmes do mesmo por quê? Eu sou a rúdia mais linda desse ano. Tá com ciúmes do mesmo? Por que que você tá com ciúmes do mesmo? Não, eu não estou com ciúmes. Tá com ciúmes do mesmo. Não estou com ciúmes, ele é meu amigo. Tá com ciúmes. E eu tenho que cuidar dos amigos. Tá com ciúmes do mesmo. Eu tenho que preservar a imagem dele. Por que que ela ficou com ciúmes? Eu não sei nada. Fala por que que você ficou com ciúmes do mesmo. Olha o casal. Olha o casal. Olha o casal. Fala aí o que aconteceu mesmo. Fala. Fala aí o que aconteceu mesmo. Fala aí o que aconteceu mesmo. Ô virgem. Olha o que aconteceu. Manda real. Quem cala, né? É. O que que manda real? Manda real? Mas o bichão... Você quer que eu mostre? Não, não. Você quer que eu mostre? Não. Manda real. O bichão ficou com como? Você quer que eu mostre? Ciuma então. Você quer que eu mostre? Bom, as pessoas falam a nós. Só um minuto. Só um minuto menor. Só um minuto. Mas fala como ele ficou. Já passou dois? Ficou... Ciúmes de mim? Ele ficou. Aí eu já não sei. Vem da satisfação. Vem da satisfação. Vem da satisfação. O cara fez o teste do bafômetro agora. É nada. É nada. Tô loucão. Tá bêbado. Tá louco, mano. Tá louco, mano. Cadê? Bebe aí. Ô Raip. Você ficou com isso. Por quê? Quem é essa menina aí no colo? Nem eu. É o Raip. É o Raip. Tudei dos carros agora. Tudei dos carros. Mano, por que você ficou com isso? Desse... Não. Não é esse tipo de coisa que você tá entendendo. Calma. É ele que tem que explicar. Ele que tem que explicar. Explica com ele. Olha o dedo aí, Bebe. Eu não sei de nada. Fala aí, Bebe. Tá louco. Olha o tio. Tá mó caô. Tá todo mundo curioso aqui, porra. Fala, fala, Bebe. Vai, vai. O que que foi? Confessa, Bebe. Eita porra. A Gabi é foda, tá foco se fodeando com a história. A Viesgo se humilhando, rapaz. Nossa. Para logo, calmei, calmei. De novo, de novo, de novo. O Viesgo tá passando vergonha, não tá? Que é? O Viesgo tá. Que que tem? Tá passando vergonha, não tá? Então a menina parece que tá zombando ele, né? Tá, tá tirando a cara dele. Vai ser pouco escudendo com o mundo, né? Ai, quero que você fale pra todo mundo. A menina só vai me raipar mais. Só sobe, sobe cá. O que você falou pra ela, pai, que ela do seu tamanho? Ela vai ser pequenininha mesmo, mano. Olha aí, foi bom mesmo, ó. Fica do lado dela. Mano, essa menina vai dar trabalho em fazer, eu juro. Mas ela tá corinha do diabo, velho. Caralho, ela é sincera mesmo, mano. Você é louco, na real. Filha da mãe, ela é top, mano. É a menina de quebrada mesmo que você falou. Tá um pouco se fudendo com o mundo, filho. Pera aí, pai. Primeiramente, fala que horas são, hein? Moleque, agora às 5h20 da manhã. Shape inexplicável aí, ó. MC Diamante. Vai, vai... É, como que é, mano? É referência no funk. Fala aí, manda aí uma aí, ao vivo. Pode falar, Batu? Quero falar ao vivo, pai. Ao vivo? É. Acordava cedo, não tinha um café, decidi ir pro... Corre pra me sustentar. Não fui pro crime, arrumei um trabalho Pra não ver a minha coroa chorar Pois tem alguém lá em cima me olhando Esse daí todo dia é comigo Posso falar até bater no peito Ele é meu verdadeiro amigo Pois certo dia o telefone toca Eu nem aí de bobeira em casa Nem esperava uma notícia desse O empresário perguntou pra mim se eu cantava Eu respondi que eu sou talento raro Mas tava perdido nas drogas e larguei Agora tome decisão na minha vida De cabeça erguida no funk eu voltei Tem a cunhada lá em casa minha filha O meu filhote já tá pra nascer Só um lembrete meu filho Que venha a minha família O pai ama você Vou prosperar meu futuro Já cedo comprar minha casa tão linda e bela Mas não esquecer pois da onde eu vim Minha raiz eu nasci na favela Caralho, caralho, caralho Que quebrada que cê é? Mandou salve pra sua quebrada aí Bora o já Tamo junto aí, ó Nem precisa gravar que tá aqui, pai Ao vivo pra você, rapaziada Tamo junto, MC Diamante, pai? Como que tá o Insta lá? Mãe que eu não tô usando o Insta Qual é, pai? Qual é a chance? A mulher não deixou você usar o Insta? Qual é? Não, porque o bagagem é berrado também Berrado, né, pai? É Tá ruim, né? Então é isso aí, pai MC Diamante, rapaziada Tamo junto, hein? Qual que é o nome da Dega ali, pai? Caralho, cê é alto, hein, velho Que quanto cê tem de altura? Dois metros? Dois metros? 1,94 Caralho, tamo junto, hein É nóis, Diamante Tamo junto, valeu, pai Oi? Marca aí nesse site Tá no ao vivo aqui, pai No YouTube, pai Esse ano? 2021 tá vindo 2020 É nóis, pai Tamo junto, hein Valeu, pai Tô editando o vídeo aí Tô editando o vídeo Como é que é isso? De nada Tô editando o vídeo Bateu 100 mil seguidores E aí? Agradeço aí pra galera, né? Ai, tô muito feliz Vai lá baixo Vai lá baixo Vai lá baixo Bateu Olha a galera da sua galera aí Sim Ai, eu tô muito feliz Muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês E eu estou muito... Qual a meta pra 2020? Ai, surpresa Surpresa? É, surpresa E aí, vai embora da casa? Não Nunca? Não, que eu saiba não Você falou que queria ir embora Mudei de plano Você tava cursando curso técnico lá? Sim Do que? Tô lá, vou fazendo Aliás, eu tô fazendo, não terminei O que? É estética Vai fazer aqui em São Paulo? Aí eu vou ver se eu consigo mudar O que que precisa pra mudar? Ah, eu preciso pegar uns documentos lá Você pagava lá? Por quê? Porque eu consegui o Meu curso de graça Vai ser aí? Eu ganhei Quantos meses, anos, o que que é? Seis meses Ah, a gente faz um aí, eu te ajudo Precisa pagar Então é nóis Tô finalizando Tô com dor de cabeça Tô comendo errado todos os dias Não vejo a hora de Subir pra São Paulo A caramba O chip já foi Mas tô feliz, mano Vamos virar o ano Subir pra São Paulo E fazer acontecer Então eu volto Fui, beleza mais Tô comendo errado Tô comendo errado Tô comendo errado Tô comendo errado